Olá gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, Muita Lenda Juntas. O vídeo de hoje é falando sobre o dor do lado direito da barriga. Você sabe quais são as causas mais comuns? O que você tem que fazer? Siste o vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. É a primeira vez que está vendo o vídeo? Se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E não se esqueça de comentar bastante, gente. Deixar bastante like. Compartilhar os vídeos aqui do Artrite com seus amigos nas suas redes sociais. E não se esqueça também de seguir nossa página lá no Facebook. Tem o Instagram, tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar também. Então, fique aí, interaja bastante comigo e bora lá então falar um pouquinho desse vídeo sobre dor do lado direito da barriga. Gente, na maior parte dos casos não é grave, tá? Sendo muito os casos apenas um sinal do quê? De excesso de gases no intestino. No entanto, esse sintoma também pode ser mais preocupante, especialmente quando a dor é muito intensa ou dura por muito tempo. Já que pode ser sintoma de problemas mais sérios como o quê? Apendicite ou até pedra na vesícula. Assim, sempre que surge algum tipo de dor, é recomendável você observar as suas características. Que pode incluir, entender e se existe algum outro sintoma quando surgiu. Se se irradia para outra região, ou se agrava, ou se melhora com algum tipo de movimento, tá? Então, essas informações podem ser muito importantes para poder o médico ajudar você. Para ele poder chegar no diagnóstico correto para iniciar o tratamento mais adequado, tá bom? Então, outra coisa também, em relação às causas mais comuns de dor do lado direito da barriga, é o quê? Como eu falei, excesso de gases. A dor abdominal do lado direito pode ser simplesmente a distensão do intestino por gases. Uma situação muito comum que pode afetar pessoas de todas as idades. Então, até mesmo os bebês e os idosos. Normalmente, essa forte dor em forma de pontadas, ela surge depois de alguma refeição. Esse sintoma é muito comum durante a gravidez também, especialmente no final da gestação. E também em pessoas com prisão de ventre ou outras alterações do ritmo intestinal. Olha, pode ocorrer outros sintomas, como dor forte em forma de pontada, sensação de barriga inchada, perda de apetite, sensação de peso no estômago, sabe? Além de maior produção de arrotos ou gases, inchaço abdominal e sensação de saciedade. A dor pode ser persistente, pode piorar em alguns momentos, mas nunca desaparece completamente. É recomendado regularizar o funcionamento intestinal e facilitar a gestão, como o consumo de alimentos ricos em fibras e beber bastante água. Entretanto, em alguns casos, pode ser necessário o consumo de medicamentos, laxantes, tá? Que é recomendado, óbvio, pelo médico. Então, é sempre importante uma avaliação médica, nada de se auto-medicar, tá bom? Pode também estar relacionado a intestino irritável. Pessoas com síndrome do intestino irritável podem apresentar desconforto ou dor localizada no abdômen, que pode ser constante ou que vai e volta, como cólicas, tá? A do costumo aliviar pela defecação, tá? Além da dor abdominal, pode estar presente também diarreia, prisão de ventre, sensação de inchaço abdominal e os gases. Não se sabe, gente, a causa exata dessas doenças, que é mais comum em pessoas com ansiedade, depressão e até transtornos psicológicos. Deve ir no médico para poder investigar o que está causando essa dor, gente, tá? Excluindo outras causas, iniciar um tratamento. O médico pode pedir mais detalhes de como a dor se manifestou, como que é a intensidade, como são as fezes, né? Tudo isso ele vai perguntar. Além do uso de remédios, tá? Que é recomendado para ajustar na dieta, como comer em poucas quantidades, de uma forma lenta, evitando, sim, alimentos como feijão, repolho, aqueles alimentos ricos em carboidratos também e fermentáveis também, tá bom, gente? Por isso que é importante toda avaliação do médico nesses casos. Pode estar relacionado com pedra na vesícula, tá? Dor do lado direito da barriga também pode ser pedra na vesícula, que costuma manifestar como uma cólica, que geralmente se localiza do lado direito e superior do abdômen ou na região do estômago, que dura minutos e até mesmo horas. Muitas vezes pode irradiar para o lado esquerdo ou até mesmo para as costas. E pode se manifestar somente com um desconforto ou uma má digestão. Em certos casos, a pedra na vesícula pode causar também perda de apetite, náuseas e vômitos. Então, quando as pedras provocam inflamação da vesícula, pode haver uma febre, calafrios, a pele e os olhos ficam até amarelados. Depois de confirmada a pedra na vesícula, através de uma ultrassonografia, pode ser indicada a retirada dela através de cirurgias e da laparacospia, que deve lembrar que somente a presença de pedra na vesícula que não causa sintomas, tá gente? Não torna obrigatória a cirurgia. Exceto em casos específicos aí, como diabéticos, pessoas com imunidade comprometida, como calcificação da vesícula ou cálculos muito grandes, por exemplo, que daí sim se utiliza a cirurgia. Tá bom? Pode estar relacionado com apendicite, tá? Causa dor do lado direito do abdômen e começa com uma leve cólica em volta do umbigo ou na região do estômago. Depois de aproximadamente 6 horas, a inflamação piora e a dor fica mais forte e intensa. E é evidente na região mais inferior, perto da virilha. Há também perda do apetite, náusea, vômito, o intestino pode ficar muito solto ou preso, febre de 30 graus, hipersensibilidade na parte inferior direita do abdômen e a região abdominal também fica rígida, tá? Em caso de suspeita, óbvio, tem que ir no pransofor, gente, porque na maioria das vezes é necessário fazer uma cirurgia pra retirar o apêndice, tá bom? Então, tem que ir no médico. Pode ser hepatite aguda, a dor abdominal do lado direito do corpo na parte mais superior do abdômen, pode ser um dos sintomas de hepatite. Então, essa doença, ela é uma inflamação do fígado que tem diversas causas, gente, desde infecções virais, bacterianas, o alcoolismo, o uso de medicamentos, autoimunidade ou doenças degenerativas. Também pode estar presente o enjoo, o vômito, perda do apetite, dor de cabeça, a urina fica escura, os olhos, a pele fica amarelada ou as fezes ficam claras. É preciso um repouso, ingerir bastante água, evitar alimentos de difícil digestão e medicamentos podem ser indicados pelo médico pra que, né, como imunossupressores em caso de autoimunidade também. Por isso que é importante uma avaliação médica quando a coisa se torna intensa. Pode estar relacionado com pancreatite também, que a dor abdominal costuma ser localizada na parte superior do abdômen e irradia pras costas e pro ombro esquerdo. E pode surgir, gente, em pouco tempo, tá, depois de consumir bebidas alcoólicas ou uma refeição. Além disso, pode haver enjoo, vômito, febre, pressão baixa, massa palpáveis da região dolorida e pele amarelada. Em caso de suspeita, deve no pransocorro pra realizar alguns exames de ultrassonografia ou tomografia. O tratamento pode incluir aí a toma de analgésico e antibiótico, mas por vez da cirurgia é a melhor opção, tá? Pode ser também dor durante a ovulação, tá? Pras mulheres que apresentam dor do lado do ovário em que está ovulando também, conhecida como dor do meio do ciclo. A dor não é muito forte, mas pode estar presente durante os dias de ovulação, sendo fácil perceber, porque um mês está do lado direito do corpo e no mês seguinte está do outro lado oposto. Essa dor pode ser causada por situações como endometriose, cisto no ovário ou gravidez ectópica, por exemplo. Essa dor é considerada normal e, embora possa ser muito intensa, não é motivo aí de preocupação, tá? O principal sintoma é a dor abdominal, um dos lados do corpo e uma forma de fisgada, sabe? É uma apontada, uma cãibra alcoólica, cerca de 14 dias antes da menstruação no ciclo de 28 dias. Como a dor da ovulação dura apenas um dia, basta tomar um analgésico, um anti-inflamatório, tá? Para o alívio desse desconforto. Em caso de dúvida, pode conversar com seu ginecologista para confirmar esta hipótese. Além disso, é possível recorrer a opções não farmacológicas, né? Como aplicações de calor na região, uma compressa quente, por exemplo, né? Ou infusão com plantas calmantes, tá? Pode estar relacionada com cólica renal, gente. A presença de pedra nos rins ou na bexiga pode sim obstruir o fluxo de urina, o que pode provocar dor moderada e intensa, geralmente do lado afetado, que pode irradiar para as costas ou para a genitália. A dor pode ter início súbito e é mais comum nas pessoas aí entre 30 e 60 anos de idade, sendo igual a frequência nos homens e mulheres. Alguns sintomas que pode acompanhar a dor são as náuseas, vômitos, calar frio, dor a urinar, sangramento na urina e em casos de infecções, febre. Além de ir ao pronto-socorro, óbvio, para que sejam feitas avaliações clínicas, muitas realizações de exames, o médico pode indicar aí para poder aliviar os sintomas, remédios anti-inflamatórios, anti-analgésicos, anti-espamódicos também, que vai ajudar bastante. Os sinais de alerta que indicam aí a necessidade de você ir para o hospital, gente, é a dor que surge de repente e é muito forte localizado, ou que vai piorando aos poucos, se houver febre ou dificuldade aí para respirar, se houver pressão alta, taquicardia, suor frio ou mal-estar, vômito e diarreia que não passam. Nesses casos, além de avaliar os sinais e sintomas, o médico pode ainda pedir aí a realização de alguns exames de diagnóstico, tomografia computadorizada, ultrassom, entre outros. Por isso que é importante a intensidade e o médico o quanto antes, tá bom, gente? Vamos se cuidar. Espero muito aí que tenha ajudado você com esse vídeo. Mais uma vez, obrigado por você estar sempre presente aqui no canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas, sempre me ajudando com o seu comentário, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento, com o seu like. Obrigado mesmo a todos. Que Deus abençoe vocês, abençoe a sua família, a sua casa. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!